Oi, eu sou o Sérgio Dávila, diretor de redação da Folha de São Paulo. É uma honra para o jornal estar entre os finalistas da edição 2020 do Prêmio Caboré, do Meio Mensagem. Este ano, a pandemia fez as empresas enfrentarem grandes desafios, e não foi diferente para a Folha. Mas nós vimos também uma valorização sem precedentes do jornalismo profissional. As pessoas perceberam que a diferença entre fato e fake news pode ser a diferença entre a vida e a morte. Essa valorização se traduziu em números históricos para o jornal. Em abril, o site da Folha bateu seu recorde, com 70 milhões de visitantes únicos, o que representa metade da internet brasileira. O ritmo de novas assinaturas digitais chegou a decuplicar em determinados dias do ano. Tudo isso faz com que a Folha se aproxime do seu centenário, que vai ser comemorado em fevereiro, como líder de audiência e circulação. A cereja no bolo seria a conquista do Prêmio Caboré. E é por isso que eu peço o seu voto.